Quem não prestar atenção nisso daqui vai chorar depois, dólar sobe, bolsa cai, com prévia de inflação acima do esperado, o Lula tá destruindo a economia brasileira. Então já se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, e deixa um like no vídeo pra você dizer pro YouTube que o conteúdo que eu tô fazendo aqui é uma coisa boa, é uma coisa que você gosta. Então vamos lá, a gente sabe que o Lula tá numa gastança danada, tá? Isso daí não é opinião minha, é um fato claro, tá? Então no primeiro ano de governo ele fechou devendo 249 bilhões de reais, isso que ele havia prometido fechar o ano com o chamado déficit zero, né? Então ele falou que ia fechar zerado, nem sobrar dinheiro, nem faltar, e fechou devendo 249 bilhões. Inicialmente eles falaram que isso daí, ah, é por causa do governo Bolsonaro e tudo, só que aos poucos o pessoal percebeu que não, na verdade foi burrada mesmo o que ele fez, ou às vezes ele até mesmo queria ferrar com o Brasil, não dá pra saber, né? Ele gastou muito mais do que arrecadava, ferrou com a curva de Laffer, e por conta disso tá devendo as nossas calças, né? Nem são as calças dele, ele tá devendo as nossas calças. Aí o que acontece, você soltou um pingus cachaceiro aí com um cartão de crédito ilimitado, que não é ele que paga a conta, é o povo brasileiro, daí ele tá torrando dinheiro, já lá, já tô no fim da vida mesmo, o brasileiro me prendeu, agora eu vou ferrar com eles. É mais ou menos o que tá sendo feito. Daí em relação a curva de Laffer, o que que é, né? O Bolsonaro, o Paulo Guedes, que popularizaram mais, isso significa que se você cobrar imposto zero, o governo não consegue existir. Porque ele não vai ter como arrecadar, né? Ficar vivendo de doação no molde que existe hoje, não tem como. Se ele cobrar 100% de imposto, o que acontece? Ninguém vai querer trabalhar, por quê? Se você trabalha de segunda a sexta-feira, independente do dia que você trabalhe, e na hora de você receber seu salário, você dá tudo diretamente na mão do governo, né? Então você também não vai querer trabalhar, quem empreende não vai querer empreender. E é uma matemática simples. Então, a curva de Laffer aponta que existe um equilíbrio entre esses dois polos pra dizer o quanto o governo consegue cobrar de imposto sem que desincentive a economia ou venha incentivar as pessoas a sonegar imposto. Se você começa a cobrar muito, 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 muito imposto, o empreendedor fala assim, meu, eu não vou empreender, não quero, não quero, não compensa. Vou tirar o dinheiro aqui do Brasil, vou levar pra país X, vou investir em outra coisa. Ou então, cara, não tá compensando pagar o imposto disso, eu vou começar a sonegar. Então, muitas vezes, quanto mais imposto você cobra, por consequência, menos você arrecada. E foi justamente na curva de Laffer que o Lula errou. Então ele começou a colocar um monte de imposto, e assim, ele não conseguiu cobrar tudo aquilo que ele queria de imposto. Daí o que acontece? A arrecadação começou a passar por problemas. Por quê? Ele quis aumentar a arrecadação e aumentar muito o gasto. O governo Bolsonaro deixou cerca de 55 milhões, desculpa, 55 bilhões de reais no caixa. E, o que aconteceu? O Lula decidiu pagar adiantado os precatórios. O que é um precatório? Quando você entra num processo judicial contra o governo, o governo te lesou de alguma maneira, né? Só do fato dele te cobrar imposto, ele já te lesa. Mas vamos supor, ele te lesou de alguma maneira. Você foi prejudicado pelo Estado, você entrou com o processo. Se o processo, o governo perde e tem um valor proporcionalmente baixo, ele já te paga na hora. Agora, se você processa o governo e esse valor passa de um determinado valor, isso se torna um precatório, que é uma promessa assim, olha, beleza, você venceu, você tá certo, eu vou te pagar só não sei quando. E, por consequência, muitas pessoas, assim, ficam lá com os precatórios, né? E daí chega o espertinho lá, ó, você quer me vender esse precatório? Por quê? A vida de um ser humano é uma vida finda. A gente morre depois dos 60, 70, 80 anos, né? Às vezes tem gente que vive mais. E você não sabe até quando você vai viver. Então, existem empresas que ficam só comprando os precatórios, porque uma empresa, ela pode ter uma duração de décadas. Ela vai lá, ah, você tem 150 mil reais pra receber do governo? Beleza. Eu te dou 50 mil e você me dá esse precatório. Daí depois eu recebo esse dinheiro do governo. Então, uma empresa, como é algo que pode transcender a vida de um ser humano, por quê? A empresa às vezes fica do pai pro filho, ou às vezes a empresa pode ser vendida, e no fim das contas, aquele precatório, uma hora ou outra, ela vai receber. Os bancos fazem muito isso. Por consequência, então, o governo Lula, ele decidiu pagar adiantado esses precatórios aí, que tinham vários bancos a receber, né? Teve até um político, esqueci o nome dele agora, agora ele falou que era um único banco que ia receber, mas, enfim, os grandes bancos fizeram uma grande compra dos precatórios, daí o Lula, opa, quer saber, eu vou pagar adiantado, justo na hora que os bancos compraram. Acontece, né? Os bancos às vezes têm bola de cristal, conseguem adivinhar o futuro, então, por conta disso, é que eles compraram os precatórios. E daí, o que aconteceu? O Lula teve que pagar esses precatórios, foi coisa de, cerca de, eu acredito que algo em torno de 100 bilhões de reais. Então, se você fala assim, peraí, Bolsonaro deixou 50, foi 100 de precatório. Então, digamos que 100 sejam... Digamos que realmente, vamos entrar aqui no mundo da imaginação e considerar que o Bolsonaro, ele é o responsável por esse negócio do precatório aí. Eu já vou te explicar por que não. Ele é o... Mas vamos considerar, ele é o responsável. Então, Bolsonaro deixou sobrando 50 mil reais, veio precatório de 100 mil, ficou 50 bilhões negativo. Então, só explica os 50 bilhões, né? Então, assim, supondo que Bolsonaro realmente foi culpa dele, esses negócios de precatórios aí. Daí, sobrou 200... Peraí. Então, tira os 49 aqui, que é referente ao governo Bolsonaro. E esses 200 bilhões, Lula? Então, isso daí, o Fernando Haddad e o Lula não explicam. Mas, Marcos, por que não é culpa do Bolsonaro? Por quê? Esses precatórios, o Bolsonaro, ele tinha parcelado, né? Ele tinha entrado com uma ação, com um pedido para pagar isso gradativamente, e o Lula quis adiantar. Mas, aí é que tá. Não são precatórios da época do governo Bolsonaro. São precatórios da época de governos passados. Talvez tivesse precatório lá da época da Dilma. Eu acho que não tinha precatório da época do primeiro ou segundo mandato do Lula. Mas, tinha lá o precatório. Tinha do Temer. Então, assim, não é só precatório da época do Bolsonaro, entendeu? Então, por conta disso, não é culpa do Bolsonaro. Então, assim, o Lula falou, não, a gente vai fazer déficit zero agora no segundo ano de governo e tal, e não tá conseguindo. Então, o que aconteceu? A inflação tá subindo. E ainda agora que acabou, vai entrar o presidente do Banco Central, que é uma indicação do Lula. E o Lula fica falando, abaixa a taxa de juros, abaixa a taxa de juros. E o Campos Neto, que era a indicação do Bolsonaro, não queria abaixar isso. Por quê? Se ele abaixa, por consequência, a inflação aumenta. E por que o Lula quer que abaixe a taxa de juros? Por quê? Quando você investe, por exemplo, no Tesouro Selic, Tesouro do governo, você tá emprestando dinheiro pro governo. E essa taxa de juros é o quanto o governo vai te pagar. Só que, assim, se você coloca uma taxa de juros muito baixa, você vai investir em outra coisa. Ou você tira parte do dinheiro, ou você tira tudo. Pô, vou investir no Tesouro Americano, vou investir na Bolsa de Valores, vou investir em qualquer outra coisa. Então, já tem uma prévia aí de que a taxa de juros vai abaixar, mesmo a situação do Brasil estando muito ruim. Porque o Lula quer pagar menos quando você emprestar dinheiro pra ele. Só que o que ele não sabe, ou finge que não sabe, é que se ele fizer isso, oferecer um valor menor de taxa de juros, por consequência, as pessoas não vão querer dar dinheiro na mão dele. Então, assim, por conta de toda essa lambança que o Lula tá fazendo, é que a gente tá vendo isso daqui acontecer. O dólar tá subindo, a Bolsa tá caindo, e a inflação, infelizmente, está para comer solta, principalmente a partir do ano que vem. Mas comente aí o que você acha a respeito do assunto, deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma que o conteúdo que tá sendo apresentado aqui é algo que você gosta. Se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro. Até mais!